O que é o comportamento extravagante do ponto de vista da sua tendência para ser prófilo? Há uma figura mistérica, esta é outra parte do mistério, que pode ter a ver até com essa saída de Clarence Mitchell, ou do governo britânico para ir apoiar o casal. Podem dizer que é teoria de inconspiração, mas não é. Há um casal britânico também, também médicos, que dois anos antes foram passar férias com o casal McCain, com os filhos, com o Madeleine, e com outros casais médicos, entre eles um senhor que é o David Payne. Esse senhor David Payne é a última testemunha, é a testemunha que no dia 3 de maio diz que foi lá ao apartamento e que viu aquelas criancinhas e que pareciam uns anjos celestiais, estavam todas muito lavadinhas, muito branquinhas, uma coisa, mesmo dos céus. E é a pessoa que dava banho nas feiras, nestas feiras que ele organizava, que dava banho às meninas de 2, 3 anos, não só às suas filhas, aos seus filhos, mas também aos filhos dos outros. E é nessas circunstâncias é dar banho aos filhos dos outros. E comentários que faz num período de férias, em que fala com, e segundo as declarações da doutora Catarina Gaspar, que é o nome que se chama, a pessoa que denuncia declarações sobre o processo, em que diz que... Denuncia um comportamento extravagante do senhor. Sim. E este é algo, se tivermos tempo, de tentar explicar. Ela diz que... Dois minutos consegue. O que ela diz é que fez um gesto e fez perguntas ao Geraldo McCann, sou Madeleine McCann, africano de Madeleine McCann, da própria Madeleine McCann, que na altura tinha... Uma investigação portuguesa nunca foi explorada, há possibilidade desse senhor ser pedófilo? Exatamente, a questão é esta. É que essas declarações chegaram a Portugal depois de eu sair da investigação, em 2 de outubro, chegaram poucos meses depois. São declarações da doutora Catarina Gaspar e do marido, à polícia britânica, no dia 16 de maio de 2007, 15 dias depois do desaparecimento, declarações de que a polícia portuguesa não foi informada, e que chegam a Portugal, num via, por mail, não por fax, debaixo de outros documentos, e que vêm assuntos a essas declarações, e alguém da polícia britânica, o que fez foi, estão aqui estas declarações, agora vocês investiguem, questionem, e nunca ninguém da polícia portuguesa, quem me substituiu e quem veio a seguir ainda questionou, nem a escorte de miarde, ninguém questiona, ninguém investiga, o que é que ali se passa? A doutora Catarina Gaspar, que denunciou, esse senhor David Payne, à polícia britânica, nunca foi ouvida no processo português, e nunca esteve incluída na carta recogatória que foi emitida pelas autoridades portuguesas. Esta é a verdade. Andamos aí com raptos, com roubos, e depois este ano o processo não se investiga. Tudo isto estava a pensar, só para terminar, que isto nunca se vai resolver, nunca vai ser, é um caso que vai ficar para a história, sem ser resolvido. Eu penso que há de ser resolvido. Há de ser resolvido quando, e lá voltamos à política, quando existir vontade política de parte a parte. E quando for, se se provar que Madeleine McCann estava morta mesmo, pretende ser ressarcido? Bom, parece que se formos utilizar a estratégia do casal McCann, está citamento, já está reconhecido, a segunda-feira já o disse que estaria morta. Obrigado. Tchau, tchau